Pô, mas Márcio, a sua amora tá toda linda, tá florindo, tá com vários frutos, por que que você vai podar ela? Isso você vai aprender aqui no vídeo também, qual que é a hora exata de você podar a sua frutífera. Essa amora aqui, pessoal, ela já tá nesse vasinho aqui de 20 litros, em torno de 2 anos. Então, a raiz já tomou conta 100% do vaso. Quais são os sinais que você tem que podar a sua frutífera? Apesar dela tá produzindo, por que que ela tá produzindo então, Márcio? Porque eu faço uma adubação extremamente forte, extremamente eficaz. Por isso que as minhas frutíferas sempre tão lindas e sempre tão fortes. O vaso tá completamente tomado pelas raízes e agora eu vou mostrar pra vocês o processo completo. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou tirar aqui essa argila expandida. Na verdade, pessoal, aqui ó, a raiz já tá rodeando o vaso. Então, por isso que é tão importante fazer a poda, pra ela poder crescer e poder se desenvolver. E eu vou mostrar pra vocês a melhor forma de você fazer isso, pra criar confiança com vocês. Tô mostrando que a minha frutífera que tá produzindo e ela não vai perder nada, não vai ter nenhum prejuízo pra ela, não. Pra soltar ela do vaso, você vai precisar de uma ferramenta pontuda. Pode ser uma chave de fenda, um pedaço de ferro. Pra você ir rodeando ela assim, ó. Pra soltar ela do vaso. Como vocês podem ver, ela já tá solta toda na lateral. Eu expliquei pra vocês. Agora eu vou retirar ela aqui do vaso. Vou tirar ela aqui pra vocês. Ela vai sair inteira. Você vai ter que dar uma coxinha na base. Viu como é que o torrão saiu inteiro? O que você vai fazer? Você vai fazer cortes laterais. Você pode usar uma faquinha. Nesse sentido que eu tô mostrando pra vocês. Pra tirar só as raízes axiais. Nunca danificar a parte central aqui do torrão. Muita gente aí vai ficar falando assim. Ah não, Márcio. É... Você tá fazendo a forma errada. Sua planta tá produzindo. Isso aqui realmente É pra mostrar pra vocês Que é um procedimento seguro Que não vai danificar a sua planta. Logicamente vai dar confiança de cada um. Vai cortar mesmo, ó. Se fosse um bolo Gigante. Que vai renovar Essa minha frutifra aqui Apesar dela tá produzindo Porque o adubo ela sempre muito bem Ela não tá se desenvolvendo mais. É só você ir cortando aí. Só essas raízes Laterais da planta Aqui pessoal, olha como é que tá Que quadradinha Eu já podei a lateral dela Vou mostrar pra vocês A poda no fundo Eu tiro como se fosse Esses tapetes Como se fosse um bolão gigante Que eu estivesse cortando Isso aqui que eu falei pra vocês Que a raiz fica rodando no vaso Olha pra você ver Formato circular Eu vou tirar essa parte Que é a parte da delenagem E vou substituir Vou pegar a faquinha Vou cortar Como vocês podem ver Eu já fiz lá o quadrado Olha aqui pra vocês verem Essa raiz Essa raiz aqui Tava na parte De drenagem do vaso Aqui estão os tapetes Que eu falei Que eu cortei Da lateral Lá o material de drenagem Que eu já tirei as raízes Como a parte do vaso É estreita na parte de baixo Eu vou tirar essas raízes aqui Que estão rodando o vaso Viu? Aqui eu já fiz A poda das raízes Tá vendo? Tirei aquela raiz Que tava circundando Aqui de baixo Aqui Não tem mais nenhuma raiz Rodando ali de baixo Não Agora o que eu vou fazer Eu vou colocar de terra De qualidade Aqui no fundo do vaso Agora que eu já coloquei Terra aqui no fundo do vaso Terra de qualidade Eu vou pegar esse torrão aqui E vou colocar ele lá Lembrando pessoal Que esse processo aqui Até hoje Eu só fiz só umas 3 vezes Então o processo que você faz Quando a planta Não está desenvolvendo mesmo Agora eu vou colocar Terra aqui na lateral Terra de qualidade Aqui eu já coloquei Bastante terra aqui na lateral Mas não completei o vaso É bem importante Que você soque bastante Essa terra Ela deriva bem Ao torrão Chegando mais ou menos A essa altura aqui De metade do vaso Você vai fazer uma adubação rica Com o seu adubo de preferência Pode ser NPK Pode ser forte frutas Preferência do freguês E agora eu vou completar com terra Aqui eu já completei A terra do vaso Vou colocar aqui A argila expandida Um processo que causa uma certa bagunça Aqui pessoal E agora você tem que regar o vaso Que nós vamos regar Como se a gente tivesse replantado mesmo A água vai ajudar no processo de agregação Das duas terras Lembrando que a gente fez a poda Só na parte axial da raiz Então não vai cair Nenhuma folhinha aqui Do meu pé de amora Não vai cair Nenhum frutinho aqui A não ser se alguém pegar Mas isso aí realmente É uma coisa mais difícil de não acontecer Reguei aqui pela segunda vez Ele vai descer Vai unir esses dois materiais A terra nova rica E a terra velha pobre Só para vocês como ficou aí E a destruição aqui Suja um pouco Bom aí Então é essa parte 2 do vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar as dúvidas no canal Se você tiver alguma dúvida Nos comentários Deixe aquele like Para dar força Para que esse vídeo Chegue a mais pessoas Se você gosta desse tipo de assunto Se inscreva no canal Pois sempre a gente tem novos vídeos Todo sábado e todo domingo A partir das 13 horas da tarde Aquele abraço para vocês Fiquem com Deus Tchau, tchau